Fala galera, boa tarde! Aqui quem fala é Sabrina Eixa do Fala Pé Fim. E hoje eu vim trazer uma dica muito importante para quem estuda para concurso público, que é a questão do simulado. Bom, para quem está começando, para quem está com prova longe ou para quem está com prova perto, é importante simular. Primeiro porque você vai perceber quais são as dificuldades, quais são as falhas, onde você precisa melhorar. E além disso, vai servir para você criar um ritmo de prova, para você aprender a administrar o seu tempo e conhecer a sua metodologia que será aplicada no dia da prova. Então, para a galera do concurso da PMBA, o concurso está chegando, 19 de janeiro, é hora de praticar, simular, revisar, aprender ainda o que não foi aprendido. Mas, sobretudo, está muito ligada essa questão da simulação e da prática, que vai te levar a ter uma segurança, a ter confiança no dia da prova e ter a certeza de que vai dar tudo certo. Então, é isso, galera. Sucesso nos estudos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.